A gente vai falar da dramática classificação do Santa Cruz na primeira fase da Copa do Brasil. Pipico salvou o Santa nos finalmentes da partida, nos acréscimos contra o democrata de governador Valadares e garantiu que o Santa evitasse uma tragédia, um resultado que certamente poderia deixar a caminhada do Santa, que já promete ser bastante turbulenta ao longo de 2023, ainda mais acidentada. É por isso que a gente vai se debruçar com muito cuidado aqui sobre esse primeiro compromisso do Santa na Copa do Brasil. Franja, é alívio, é euforia, é êxtase... Eu ia falar outra palavra aqui que é ruim, mas qual a sensação, velho? O que é que fica depois desse resultado assim absolutamente dramático para a gente ser claro para descrever o que aconteceu nesse primeiro compromisso do Santa na Copa do Brasil? Quase, né, velho? Quase. Rapaz, meu muito boa noite, né? Celso, Clisma, Pedro, que está aí na... Na retaguarda, Danilo também, né? Todo mundo que está nos acompanhando aqui, um abraço. Você que está chegando agora, você que está esperando acabar essa aqui, essa parte, para pular, para você ir ali para o H Menor, todo mundo um abraço. Ah, meu Deus do céu, eu queria dizer a vocês que eu sou uma pessoa que, com toda vez que eu estou assistindo os jogos, eu vou fazendo um monte de anotação, que no fim não serve para nada, porque eu esqueço de olhar, ou eu me perco aqui, porque não tem uma sequência lógica, entendesse? Não tem uma sequência lógica, um bocado de anotação aqui, mas uma da... A minha letra é horrível, mas olha, eu estava aqui... Ai, meu Deus, não vai dar para ver não. Mas, enfim, melhor, que a letra é péssima. Entre as anotações aqui, eu pedi, rapaz, eu anotei aqui para eu mandar um abraço especial para Bruna Rodrigues. Um abraço, Bruna. Obrigado pela audiência, obrigado pelo carinho, então, de verdade, não vou mandar saudações tricolores, porque eu não sei se você é tricolor. Não manda, pós. Suas saudações são tricolores, independente de qualquer coisa. Saudações, esportistas, no sentido do esporte, seja lá para qual time você torcer. Um abraço, de verdade, obrigado pelo carinho. Você me perguntou sobre o sentimento, né? Deixa eu lhe falar uma coisa. Eu... O alívio, eu acho que não tem para fugir, certo? O Santa Cruz estava sendo eliminado. O Santa Cruz estava sendo eliminado e ele saiu de eliminado para classificado, não há um meio termo, né? Não há aquela coisa... Enfim, muito... Realmente, na última chance de jogo, certo? Foram quase 50 minutos do jogo. O jogo era 49 e lá vai um trem ali, né? Então, não tem como você tirar a palavra alívio, tá? Agora, euforia, não. Eu sou meio... Eu sou uma pessoa meio maluca para certas coisas. Você acredita que Santa Cruz... E qual foi o jogo, meu Deus? Santa Cruz e Maguari. Às vezes acontece, assim, um jogo que eu acho que o Santa Cruz tem a obrigação de ganhar, um jogo que está fazendo raiva, não sei o que, não sei o que, e consegue um gol ali no fim, eu fico meio puto, eu não comemoro, não, sabe? Se não tivesse feito o gol, eu teria ficado menos puto do que eu fico quando faz o gol no fim. Porque me lembra, entendeu? Que, porra, dava para ter conseguido, entendeu? Enfim, isso aconteceu, por exemplo, Santa Cruz e Imperatriz, rapaz, uma série C, que o Santa Cruz estava perdendo, levou um gol no fim, estava perdendo por 2x1. E aí, já depois dos 40, esse jogo foi na Arena de Pernambuco, já depois dos 40 do segundo tempo, empatou o jogo. Só que não se via o Santa Cruz precisava ganhar o jogo. E eu não comemorei, não. Eu estava com dois amigos, se você conhece muito bem, Marcel, Marcel, Tito e Zé Gustavo. Dois queridos. E eles comemoraram, eu fiquei puto. Eu fiquei puto. Ah, rapaz, acho que Zé não estava, não. Foi o filho dele, Gustavo. Foi Igor e Marcel. E eu não comemorei, não. Eu fiquei puto. Eu disse, vocês vão comemorar essa merda, rapaz? Porra! Falei, empata o jogo 2x2 no fim, vai fazer o que agora, não sei o que. E acabou que, no último minuto do jogo, você me fez o terceiro gol. E aí os caras vieram para mim e mandando eu parar de comemorar. E evidentemente eu era o que mais comemorava. Então eu fico bem puto. Eu sei. Vitor Luiz, um abraço. Nunca criticou o Pipi. Isso está com a cara de que criticava demais o Pipi. Estava criticando até 10 minutos atrás. Mas, um abraço, companheiro. Então eu tenho essa coisa assim, Santa e Maguari, se eu não me engano também, eu estava perdendo do Maguari. E aí arrumou um empate lá. Eu não comemorei, não. Me recusei. Eu não vou comemorar essa merda, não. Então, no jogo de hoje, evidentemente, eu comemorei porque era a classificação, né? Não comemorar? Era a classificação. Mas eu quero dizer o seguinte. Foi uma comemoração com raiva, entendeu? É claro que eu comemorei. Mas aquela comemoração que você fica puto, sabe? Porque é um jogo... Por ter passado tanto sufoco. Tanto sufoco, né? Por não ter jogado absolutamente mais nada... Não jogou absolutamente nada mais uma vez. É o samba de uma nota só. Eu falo toda vez a mesma coisa aqui. Então foi aquela comemoração, mas uma comemoração com um pouco de raiva. O sentimento foi esse. Boa. Você quer que eu emende já para o jogo ou não? Não, deixa eu perguntar para a Klisman também, tá? Queria saber também de Klisman. Klisman, inclusive, ele vai trazer um testemunho um pouco diferente, né? Porque ele estava cobrindo esse jogo também pelo ENE 45, o nosso portal, que está de cara nova. Você pode perceber lá que o ENE 45 está de cara nova, ficando bonitão. E tem aquela questão que vocês já sabem, né? De vez em quando a gente traz, que é aquele evento que ferra o lead do repórter, né? O cara, pô... Porque a nossa demanda, da nossa rotina, exige que a gente acabe precisando da... Eu vi a mensagem aqui, Klisman, por isso que eu me bananei. Mas, tipo, a nossa rotina demanda que a gente põe a matéria no ar com apito, né? E aí a matéria vai sendo produzida ali enquanto o jogo vai rolando. E um gol como esse acaba ferrando o lead de quem está trabalhando no jogo, né? Que muda completamente a história do texto. Você tem que refazer ali em poucos instantes, reconstruir uma ideia para que a coisa fique lógica em relação ao que você já tinha feito. E eu estava equivocado, achando que Klisman tinha feito esse jogo pelo ENE 45. E ele me disse que foi nosso companheiro Iago Mendes, tá? Mas, Klisman... É, que vai crescer aqui. Dizer que tem 300 pontos. Iago diz que quando cobre o jogo sozinho tem 300 pontos. Não está, o setor está pé quente, não sei o quê. Não está mentindo, né? Mas aí, Klisman, eu vou pedir o seguinte. Para você compartilhar com a gente aqui qual foi a sensação, de toda forma, depois dessa classificação, como a gente está vendo aí dentro de campo, dentro do elenco, não poderia ser diferente. Muita euforia, muita celebração, porque é uma meta conquistada, né? Com a área de dramaticidade, mas uma meta conquistada. Então, você compartilha aí essa sua visão de qual foi a sensação. E na sequência, Klisman, você já abre a sua leitura do jogo, tá? Porque eu vou precisar me azoitar aqui uns instantes, mas daqui a pouco eu estou de volta aqui. Beleza. Um abraço, Celso, Felipe, a quem está acompanhando a gente aqui, Pedro e Danilo na parte técnica. Então, é bem como o Felipe falou aí, essa sensação de raiva mesmo. Dá um alívio, mas dá uma raiva também, porque da forma que tudo se desenhou. Celso falou aí da questão também de, no caso, você está fazendo a matéria do jogo, e aí vem esse gol que quebra o seu lead, você tem que reestruturar tudo. Com certeza, se eu estivesse fazendo isso aí, a raiva era ainda maior, porque mexeu com o texto ali tudo, e última hora você tem que estar naquela correria toda de fazer. Beleza. Mas aí, agora, assim, você tem essa sensação de alívio, claro, mas, como a gente até vinha falando antes de começar o programa aqui nos bastidores, o torcedor, nesse momento, já estava assim, já tinha entregue, vários já tinham entregue os pontos. Era aquela questão que, pô, o time não estava mostrando nada suficiente para realmente chegar ali e conseguir fazer, conseguir esse gol para poder garantir esse avanço de fase. Santa Cruz pouco produziu na partida, praticamente não incomodou o goleiro adversário. Então, assim, quando chega num gol desse assim, no bando, a bola ali que o G2 já tinha tentado umas outras dez vezes durante o jogo. Pipico, que também não estava ganhando uma na disputa com os zagueiros. Chega assim e faz, pô, o cara, assim, volta para fora, é um desabafo, assim, dá esse alívio, mas, de todo jeito, vem a raiva porque, querendo ou não, a gente pega esse acúmulo de tudo que o Santa Cruz vem produzindo, ou deixando de produzir, na verdade, desde o início da temporada. Então, é um acúmulo de coisas, é uma bagagem aí, negativa, que aquela invencibilidade que perdeu para o CRB, aquela invencibilidade bem, assim, bem fake mesmo, ela fazia, servia como uma certa máscara, um pano de fundo para diminuir o peso dessas mais atuações do Santa. Se repetiu mais uma vez agora, e assim, vem toda essa raiva aí, toda essa questão de desabafar, mas, assim, tirando isso, tirando essa sensação que bate após o gol, a gente tentando esfriar um pouco mais a cabeça aí, tentando analisar, o principal agora, no contexto de hoje, desse jogo contra o Democrata, era unicamente a classificação. Claro, você quer classificar, quer vencer, quer ver o time apresentando um pouco mais, o melhor futebol, tendo também, assim, até uma evolução mesmo, porque o time, de certa forma, estagnou no comando de Ranieri, então, o torcedor espera isso, além da vitória. Mas o essencial, primordial, dentro disso tudo aí, era classificar, porque, até, se eu estiver enganado, Felipe, pode me corrigir, mas 950 mil reais pelo avanço de fase, é um dinheiro que, assim, é vital para essa... É 900, né? Era 750, ele ganhou para participar, para jogar a primeira fase, mas avançando, 900. Isso, estava trocando. Mas aí, com esses 900 mil reais, que vão ser fundamentais para o Santa Cruz, tentar se estruturar daqui para frente, para a temporada, para ter o time ali para o começo da Série B, então, você tem, eu tento separar essa questão em olhar pelos dois lados. Tem o lado da emoção ali, do que foi durante o jogo, ter conseguido o gol e a classificação, tentar olhar com um olhar um pouco mais frio, que apesar de todos os problemas que segue apresentando e que mostrou novamente nessa partida, o Santa Cruz conseguiu o objetivo. Agora, você olha para esse lado mais frio, mas não quer dizer que, assim, ele é o lado que você deve manter sua análise, no caso, não só pelo torcedor, mas também para quem está dentro do clube, dizer, ah, a gente conseguiu, então está tudo bem. não, isso é no primeiro momento, você tira esse alívio e diminui um pouco essa pressão por ter conseguido o resultado, ter conseguido o avanço de fase, mas ainda assim, diminui um pouco essa pressão, mas tem que manter os pés no chão e ver, a gente segue apresentando os mesmos problemas, que a gente, no caso, eu e Felipe vamos trazendo aqui na nossa análise para falar um pouco mais sobre o jogo, mas só para finalizar aqui, Felipe, essa introdução, tem esses problemas, continuam lá, mas pelo menos esse objetivo a gente conseguiu. Agora, não esquecer e focar durante a semana para poder ter um desempenho melhor e no fim de semana pela Copa do Nordeste contra o Sampaio Corrêa, também já ter uma resposta diferente para o torcedor que vai, assim, com toda razão, cobrar algo mais, até porque na própria Copa do Nordeste, Santa Cruz segue devendo e corre um risco muito grande de não conseguir essa classificação para a próxima fase. E aí, Felipe, já fazendo essa tabelinha contigo sobre o jogo... Nossa, e bora, mete a bronca aí. Exatamente. E aí, eu queria já trazer, assim, esse primeiro tempo, na minha visão, foi um dos piores que o Santa Cruz teve nesse começo de temporada, até porque, assim, dentro da minha análise, eu vejo que o Santa Cruz em certos momentos tinha uma marcação bem encaixada, conseguiu evitar alguns sustos, só que, assim, é de irritar que o time várias vezes dentro da partida, e agora, assim, a gente pegando dessa análise do primeiro tempo, o time simplesmente desliga. E aí, dá brechas, tem umas pâncias, assim, e começa a sofrer com os ataques, e aí você vê o Democrata, que pouco estava criando, era um time que estava muito ansioso, querendo impor o ritmo, e aí perdia a bola com facilidade, o Santa Cruz vinha mantendo ali um certo controle no seu sistema defensivo, mas na hora que resolveu subir a marcação e apertar um pouco mais, ficou totalmente desprotegido atrás, tomando o lançamento ali para o ponto esquerdo do Democrata, Fabinho, que foi até ele que sofreu o pênalti no fim, recebendo muita ligação direta, muito lançamento ali nas costas de Jefferson Feijão, também em cima de Alemão, então com isso o Democrata cresceu na partida e coincidiu com ser aquele momento ali, acho que por volta dos 20 minutos do primeiro tempo, que o Santa Cruz deu essa primeira pane, deu essa desligada, com dois lances que, assim, escapou muito, muito de ter sofrido o gol. O primeiro lance ali na falta cobrada para a área, em que houve desvio, Michael tentou, é, Michael tentou chegar na bola, passou direto a bola, pegou na trave na cabeça dele e ficou viva na pequena área, ou seja, ali o centroavante Brandão do Democrata tentou ali o chute, furou, chutou ali, acho que a perna de Italo Melo, voltou na disputa Arthur Santos com outro jogador do Democrata e a bola foi, subiu. ali já tem aquele primeiro grande susto. O lance seguinte que o Santa Cruz pega a posse de bola e perde lá na frente, mais um contra-ataque e que Brandão consegue sair ali, passa com muita facilidade nesse espaço que o João Eric deveria estar cobrindo ali pelo meio de campo, passou, saiu no mano a mano com o Italo Melo, passou pelo zagueiro do Santa, bateu e Michael, mais uma vez, importante, fez uma defesa ali que acho que de certa forma também valeu como um gol, tirou ali com o pé e na volta o desenrolar da jogada, o Fabinho tentou ali de novo, mandou e a bola foi para os braços do Michael. Assim, dois sustos que acho que assim em menos de dois ou três minutos na primeira pane que o Santa Cruz teve dentro do jogo. Depois disso, o time de certa forma acalmou e aí querendo ou não o ritmo do jogo baixou até porque foi muita correria no começo, mesmo com muitos erros dentro de campo, mas foi muita correria das duas partes. O Santa Cruz muito assim também correndo atrás do Democrata, dos jogadores, se cansando nessa marcação e o Democrata tentando ali muita ligação direta, muito lançamento para os pontos para aproveitar esses espaços que achava nas entrelinhas do Santa Cruz. E aí você pega o Santa Cruz também assim, beleza que a defesa em certos momentos até fez o seu papel, mas o meio para frente, o setor de criação do Santa completamente nulo. E aí não só no primeiro tempo, mas na partida toda. Anderson Ceará tentava carregar a bola, mas aí faltava maior aproximação também com os jogadores de frente. A gente vê também o Lucas Silva uma partida apagadíssima, muito mal em campo também, apesar de ter tentado, mas errou tudo. Maranhão, outra partida muito ruim também. Pipico, que já 37 anos, quase 38 anos aí, já de muito tempo, desde que ele, a última passagem dele no Santa em 2021, já não tinha essa mobilidade toda, toda essa explosão para poder estar participando do jogo, aparecer como um falso 9 e aí também poder ter infiltração ali no meio dos zagueiros. ou seja, Pipico já não consegue ter mais essa participação tão efetiva ali na frente. Daí, diante disso, restava o quê? Nada. Assim, o ataque do Santos, o setor ofensivo ali, o meio de campo também, participação dos laterais, era um deserto, não conseguia sair nada de produtivo dali e aí até que chegou no fim com mais uma pane que o Santa Cruz teve, veio aquele pênalti que, assim, pênaltizinho bem cavado pelo jogador, fez a parte dele para cavar aquele pênalti, mas o árbitro perto do lance como estava no replay, mostrou que o árbitro estava já praticamente dentro da grande área, viu ali sem ter ninguém na frente dele encobrindo o lance e marcou o pênalti. Houve o toque de Jefferson Feijão, sim, mas o toque foi fora da área, ou seja, se ele viesse a marcar falta, marcar a infração fosse fora da área e ali nitidamente o atacante democrata dá aquele passo para frente e depois mergulha, ou seja... Aquele lance assim, se por acaso a falta tivesse continuado, a segurada tivesse continuado depois que ele cruzou a linha, não tem essa de não, começou fora, é falta, não, seria pênalti porque terminaria dentro, mas não foi o caso. Tem o lance que você falou, tem aquela puxadinha marota fora da área, tem a percepção de que está se entrando dentro da área, solta e aí o jogador se projeita completamente assim, pênalti completamente mandrake, muito mandrake. E aí, antes de passar a palavra para a Felipe, só para concluir essa parte do primeiro tempo, assim, você vê o pênalti, se o Santa Cruz fosse eliminado, a reclamação aqui não seria pelo pênalti. Ah, teve um pênalti mal marcado contra o Santa Cruz, Santa Cruz foi roubado, não sei o quê, e aí por isso caiu fora, não. É porque a atuação do time, mais uma vez, horrorosa em campo, pouco produziu, dando os mesmos vacilos na defesa de sempre, Lichael, tanto no jogo contra o Retro, como agora, também sendo muito importante dentro de campo para evitar o Santa Cruz tomasse mais gols, ou seja, dentro de um cenário de eliminação, esse pênalti aí seria só um detalhe, porque o Santa Cruz não teria feito nada para merecer essa classificação, tanto que, assim, querendo ou não, o Democrata foi melhor em campo, soube executar melhor a sua ideia de jogo, mas o Santa Cruz conseguiu essa classificação aí, na base do Abafa mesmo, então, isso é, pelo menos, em uma análise um pouco mais fria, é você contar realmente com essa classificação, é o que está valendo. Vai contigo, Filipe. Vamos, vamos sim, deixa eu passar a bola para você, companheiro, que eu quero que você fale para a gente, né, do que, de como você viu o jogo, mas eu queria principalmente que você focasse no que representa essa tragédia que o Santa evitou, porque não é que, porra, foi um passo importantíssimo para uma grande temporada, sabe, foi o passo fundamental para você evitar a tragédia já dentro do olho do fracão, né. Rapaz, veja que, eu queria dizer a vocês, que todo mundo que está nos acompanhando aqui, que a gente não combina, fala não, eu não sei o que Clirman ia falar, certo, mas assim, eu concordo muito com o ponto que ele trouxe agora no fim, que é sobre essa coisa do pênalti, assim, eu não, se o Santa Cruz tivesse sido eliminado, eu não iria culpar o pênalti Mandrake pela eliminação do Santa Cruz, tá, porque é uma questão, assim, a gente tem que ter responsabilidade, a gente tem que, enfim, tem que, fazer uma análise ampla, né, e entender que o jogo não pode se resumir a um lance, a uma coisa ali muito mal marcada, é verdade, quando o Democrata foi bater o pênalti, né, eu pensei, vai perder, porque existe aquela ditada, né, que se diz no futebol que pênalti, que não é pênalti, é, sabe, que é marcada erradamente, a bola não entra, né, pênalti que não é não entra, né, pênalti que não é não entra, mas é mentira, pênalti que não é não entra, o que é mentira? É mentira, e a gente entendeu, provou isso, hoje foi provado que é mentira, mas, assim, eu acho que deve ter sido essas forças, assim, que tentam reparar injustiças no futebol, que talvez, para compensar a marcação de um pênalti tão Mandrake, que, assim, rapaz, o cara, o salto que o cara deu ali, né, pelo amor de Deus, assim, isso é para, enfim, é concurso de ator. Aquilo ali é falta, é falta para o democrata e amarelo para o atacante, porra. Exatamente, eu também acho, seria uma falta, né, porque o contato houve, tá, agora, nitidamente, foi um contato fora da área, então, seria uma falta para o democrata, tá, agora, um amarelinho pela simulação do pênalti, eu acho que o lance era isso mesmo, é, mas assim, eu acho que foi tão escancarado e a bola entrou que arrumaram um jeito, sabe, de o Santa Cruz empatar aquele jogo do fim, não é possível, tem que ter alguma explicação, assim, é, porque eu dizia que, que eu não iria culpar o pênalti, é, se o Santa Cruz tivesse sido eliminado, pelo que o Santa Cruz fez durante todo o jogo, ou pelo que o Santa Cruz não fez, ah, o primeiro tempo do Santa Cruz foi tenebroso, de novo, né, tinha sido, contra o CRB, rapaz, foi um primeiro tempo, assim, assustador, né, como é que pode ser um primeiro tempo tão ruim, aí vem agora o contra o democrata, o Segundo de novo faz, outro primeiro tempo, muito ruim, né, e, no segundo tempo, houve uma melhora, houve uma melhora, mas por quê? Porque tem que melhorar, vai piorar, o Segundo estava sendo eliminado, então, ou você, sabe, você tenta, você é mais agressivo, você é mais incisivo, para tentar o empate, então você vai cair fora, então, não foi uma coisa, não foi uma melhoria técnica, não foi, é porque o Segundo não tinha outra opção, e mesmo assim, e mesmo assim, não houve, houve bons momentos no segundo tempo, houve, mas não houve, não foi um domínico absoluto do Cita Cruz, com muitas jogadas, com variação, com isso, com aquilo, é, é, sabe, encurralando o democrata, muito longe disso, houve uma melhora em relação ao primeiro tempo, que o primeiro tempo tem sido uma tragédia, é, então, eu, o discurso da eliminação já estava pronto, é, mas, mas, eu vou aproveitar um pouquinho, tá, do discurso, porque, o que representa isso, é, muita gente falando assim, é, representa 900 mil reais, né, que é o valor da premiação, mas, talvez, não seja só isso, minha gente, 900 mil reais, o Senegui ganha, ganhou hoje, né, teve o direito, assegurado, esses 900 mil reais, hoje, mas o Senegui não saiu da disputa, não, o Senegui vai jogar a próxima fase, e vai disputar uma premiação maior ainda, que passa do milhão, é, então, é mais do que os 900 mil, é você ter os 900 mil assegurados, né, e ter a chance, de, de lutar por uma, uma outra premiação, ainda maior, é, isso para, para, para um elenco como o Santa Cruz, que vive essa crise financeira, e, enorme, né, é, essa dificuldade enorme, de, de, de conseguir recurso, é, esse dinheiro, ele, ele é, ele é extremamente importante, é, para você manter salário de jogador em dia, e também, para você tentar, qualificar o seu elenco, né, qualificar o seu elenco, eu, quando, quando, o Senegui sofreu o gol, né, na cobrança de pênalti, imediatamente, eu olhei minhas anotações aqui, e eu pensei, olha o banco de reserva, né, olha o banco de reserva, do Santa Cruz, como, quando o Senegui começou o jogo, o banco de reserva era o seguinte, Gease, goleiro, muito bem, Ian Oliveira, Gabriel Iano, olha só para aqui, Ian Rodrigues, Baraka, Anderson Paulista, aí Felipe G2, que muita gente não entendeu porque que Felipe G2 começou no banco, né, Gabriel Cardoso e David, então, é um banco que você olha assim, e não tem muito o que fazer, né, então precisa qualificar o elenco, é, claramente, eu vejo três Santa Cruz ao longo da temporada, é um time que mudou de postura duas vezes, né, ele começou de um jeito e mudou duas vezes, são três times, o Santa Cruz começou a temporada ali do pré-nordestão, rapaz, um time surpreendente, um time que, muito rápido, um time de velocidade, um time entrosado, um time que, que para o que o Santa Cruz queria, para uma série D, era um time extremamente arrumado, quase pronto, eu me arrisco a dizer que aquele Santa Cruz ali, daqueles dois primeiros jogos era quase pronto, era você contratar duas peças ali, ou três no máximo, o time estaria pronto, você analisando aqueles dois jogos, aí o Santa Cruz, é, mudou, o Santa Cruz mudou, o Santa Cruz passou a ser, é, é, um time que tinha um meio de campo, é, produtivo, tá, era um meio de campo arrumado, mas era uma defesa extremamente insegura, e que tinha um ataque e deficiente, né, então foi a primeira mudança, e aí veio a segunda mudança, que persiste até agora, o Santa Cruz hoje, é um time desarrumado, é um time preguiçoso, é um time previsível, é, é um time sonolento, mas principalmente no primeiro tempo, e aí toda vez, começa perdendo o jogo, e aí, pela necessidade natural, de você precisar reagir, você meio que acorda no segundo tempo, é, foi assim, por exemplo, no Pernambucano, Santa Cruz afogado, Santa Cruz começou perdendo o jogo, foi buscar o empate, Santa Cruz e Maguari, começou perdendo, foi buscar o empate, Santa Cruz e Vitória, né, que foi um jogo até bem parecido, com o jogo de hoje, nesse sentido, de, de como o resultado aconteceu, né, começou perdendo, e buscou o empate, é, o Santa Cruz contra o Fluminense, do Piauí, rapaz, começou perdendo, aí terminou o jogo, empatado em 2x2, aí veio o jogo contra o CRB, começou perdendo, e aí, perdeu, porque é claro, que quando você começa, tantos jogos perdendo, vai ter uma hora, que você não vai arrumar o empate, né, inclusive, nenhum jogo, nenhum jogo desse aqui, que eu tô citando, começou perdendo, e, e, assegurou a virada, né, virou o jogo e manteve, não teve, no máximo, buscou o empate, né, mas tava na cara que esse dia, que ia perder o jogo, ia chegar, e chegou, e ficou contra o CRB, né, e aí, contra o Democrata, começou perdendo, e buscou o empate, acho que, o professor Ranieri, tem muita, tem, tem erros, tá, tem muitos erros, ah, já que ele insiste tanto, em manter o esquema, com três atacantes, eu vou insistir, que é um erro, certo, ele insiste de um lado, eu insisto do outro, pronto, eu vou fazer o que, vou repetir, vou ser repetitivo, aquele não é repetitivo, ele não acha que Maranhão, é a solução do Santa Cruz, então, eu vou ser repetitivo, não é, não é, eu quero saber, se Felipe G2, não tem condições de jogar, de começar como titular, mas, quando tiver, vai sacar um atacante, pra entrada de G2, pra que ele possa atuar, ao lado de Anderson Ceará, pra que esse meio de campo, pra que o Santa Cruz, fique menos exposto, pra que esse meio de campo, do Santa Cruz, comece a criar um pouco mais, porque, há uma ilusão, muito grande, de que, se eu botar o time, cheio de atacante, ele vai atacar mais, não significa, necessariamente, isso não, se você, se o seu time, estiver extremamente exposto, você vai levar, tanto contra-ataque, você não vai conseguir, atacar não, você não vai conseguir, se lançar à frente não, né, então, eu acho, eu, na minha opinião, eu tentaria reforçar, esse meio de campo, do Santa Cruz, tá, eu tentaria fazer, resolver o problema, de criação, do Santa Cruz, e se você, resolve o problema, de criação, você ajuda, os seus atacantes, certo, Pipico não se movimenta, mais tanto, como antes, ok, mas ainda é um jogador, que busca, o jogo, e outra coisa, ele, pela posição dele, de centroavante, pela idade, por tudo, não é para ele estar se movimentando, ele tem que receber bola, ele tem que receber bola, ele não tem que ir atrás, de construção de jogada, sabe, ele tem que receber, e não está recebendo, está recebendo pouquíssimo, é bem verdade, que fez umas duas, ou três partidas, muito ruim, que teve chance, se desperdiçou, mas, são poucas chances, são, é uma ou duas chances, no jogo inteiro, né, então, é muito raro, quantos jogos, Pipico teve três chances, de marcar, sabe, de finalizar, raramente, por quê? Porque não recebe bola, porque não recebe bola, porque o meio de campo, não cria, porque o meio de campo, não cria, porque o professor, acha que tem que botar, um bocado de atacante, sem resolver na frente, tem que insistir, com o Maranhão, ao invés de reforçar o meio de campo, ao invés de trazer alguém, que dialogue com o Anderson Ceará, porque está sozinho, né, então, erra no esquema tático, erra, errou na questão de, de substituições, tem uma substituição, muito de praxe, muito, tira Anderson, Ceará, a volta de São Paulista, fez isso, já, 200 vezes, na temporada, e não resolve, né, até porque, Anderson Paulista, até agora, não, 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 não teve, nenhuma grande, nenhuma boa apresentação, nada que justifique, ele ser uma ficha, uma, uma, uma carta da manga, não, não entendo, né, e, precisando do jeito que precisava ganhar o jogo, é, demorar o que demorou, para colocar David Campo, outro erro do professor Ranieri, né professor, de novo, outro erro, sabe, não entendia, demora, foi botar David com mais de 40 minutos do segundo tempo, esse era um, um dos poucos que tinha nesse banco de reservas, que eu falei aqui, tão, sem muita inspiração, sem muita, você não, não tem jogadores que você, espera alguma coisa, ali, bota esse aqui, porque esse aqui, vai mudar, sabe, a cara do jogo, não tem esse tipo de, esse tipo de jogador, né, do banco de reservas, num banco como esse, você, tem David, que talvez seja o único, que pelo menos, quando entra no segundo tempo, faz alguma fumaça, aí você, bota o cara com 42 minutos no segundo tempo, professor, não consegui entender o professor não, viu? Felipe, e só para endossar mesmo, esse teu ponto, é, essa, essa questão de Ranieri, só colocar David, aos 40 minutos do segundo tempo, para o que realmente, não faz sentido, é, exatamente esse ponto, que tu trouxe, pô, é o único cara, do teu banco de reservas, que tem essa capacidade, é, no um contra um, de colocar para cima, você vê que Maranhão, horrível na partida, Lucas Silva, errando tudo, que estava tentando, também não estava inspirado, a única opção, que tem no banco, é David, para isso, porra, já deveria ter colocado, já ter entrado ali, naquela, quando teve a hora, que ele fez as, duas substituições, que entrou, entraram, Gabriel Cardoso, no lugar de Gabriel Cardoso ali, era para ter entrado logo, com o próprio, com o próprio David, porque o Santa, estava precisando, precisava abrir o jogo, é, pelos lados do campo, é, estava, insistindo muito ali, pelo meio, meio congestionado, então não adiantava, então desde quando entrou, é, beleza, que ele não conseguiu, nenhuma grande jogada, mas foi um cara que, com o gás, e botando para cima, já, realmente, chegou a levar um certo incômodo, naquele lado ali, na ponta esquerda do Santa, ali, o lado direito do Democrata, começou a incomodar por ali, e além disso também, é, quando o David entrou, é, deu para perceber que, além do lateral ali, para ele não ficar no mano a mano, o volante começou a sair mais, para poder dar esse, é, esse suporte na marcação para David, e isso abriu espaço no meio de campo, esse espaço no meio de campo, o G2 aproveitou aí, para mandar aquela bola para a Piti, até porque, é, antes desse, desse, do lance do gol, que o G2 mandou ali para frente, é, fez esse balãozinho para a área, eu acho que já teve, pelo menos, uma ou duas vezes, também, que a bola foi para a esquerda, e aí, por David já estar ali, e dobrar a marcação em cima dele, voltava a bola para o meio, o G2 estava com espaço, uma, que eu me lembro agora, que ele tentou a finalização, ele explodiu no adversário, e agora, outra aqui, no lance do gol, que ele teve esse espaço novamente, para receber a bola, e fez o balãozinho, deu o passo para a Piti, então, era uma entrada, era um tipo de jogador, que já deveria ter entrado antes na partida, e Ranieri, não sei o porquê, mas, teimou, e demorou demais a colocar, ainda bem, que não foi tarde demais, para, para, o Santa Cruz ter conseguido, o resultado. Eu já estava puto, eu vou dizer, porque eu estava puto, porque o Santa Cruz é um time, que empata muito, empata muito, aí porra, no jogo, que precisa de uma, merda de um empate, para passar, não estava empatando, o time que só faz empatar, meu irmão, eu estava indignado com isso, e outra coisa, hoje eu estou arretado, o risinho assim, é só para, porque o golzinho, foi aquele ali, no fim do jogo, mas assim, eu não vou dizer uma coisa a vocês, pode parecer piada, o que eu estou dizendo, mas não é piada, eu estou com saudade, de Hugo Cabral, faz falta. Já que você entrou nessa linha, bora fazer o seguinte, me traga aí, destaques do jogo, vamos começar com, com destaques negativos. Celso, fala, só para falar, só para falar aí, nessa parte do Hugo Cabral, dá que saudade também, não, de maneira nenhuma, o negócio é que, Felipe, poderia ter encomendado, pelo menos para alguém levar, a lapada, feito ele, nosso amigo Vitor Aguiar, tirando um pequeno recesso aí, deu um pulinho lá em Londrina, ou seja, pertinho, de Hugo Cabral, poderia ter ido lá, o cacete, lá ele, que Felipe não levou, Vitor podia ter levado, e aí? Está vendo aí? Seria injusto, seria injusto, coitado do Vitor. Venha com os destaques, companheiro. Olha, vou dizer uma coisa, destaque negativo, meu Deus do céu, tem alguns, né? mas, rapaz, eu vou aliviar a barra para feijão, viu, feijão, apesar da besteira que você fez ali, certo? Eu vou aliviar, porque eu estou bonzinho hoje, não, mentira, eu estou bonzinho não, mas assim, vou aliviar, seu João Eric, poderia ir, pelo histórico, né, João Eric, está jogando nada, né? Podia ir, Lucas Silva, Lucas Silva, olha, se Pipico não faz o gol da classificação, você estava aqui no destaque negativo, certo? Porque ele não jogou nada, certo? Mas eu, eu estou bonzinho, estou bonzinho, eu vou aliviar, por causa do histórico, certo? Vou aliviar, porque tentou, pelo menos eu gosto do jogador que tenta, né? Nada deu certo, não acertou nada, Lucas Silva hoje, nada, nem pensamento ele acertou, né? Mas eu vou aliviar, por quê? Porque eu preciso, continuar a campanha aqui, não entendo a presença de Maranhão no ataque do Santa Cruz. Então, eu vou destacar, única e exclusivamente, Maranhão, esse grande craque de bola, jogador, que o professor Ranieri insiste em colocar no ataque do Santa Cruz, né? Professor, pelo amor de Deus, Maranhão não dá não, certo? Então, Maranhão, você sabe que você não está jogando nada, você sabe que só está no time titular, porque o professor é teimoso, professor, teimoso, professor, professor, cuidado, que desse jeito que você está, eu não sei se você, se você vai botar o time contra o esporte não, viu? Então, se ligue, professor, teimoso, que bicho teimoso da bexiga, né? Então, Maranhão é meu destaque negativo, né? O negativo dos negativos. E o destaque positivo, é ele, né, companheiro? Companheiro, é ele, é esse aí da foto, é cidadão da foto aí, ó, é ele mesmo, sabe por quê? É, veja bem, o Santa Cruz é um time muito carente, de jogador que faça a diferença, sabe aquele jogador que sabe que, que quando a merda está cobrindo, ele tira uma carta, uma carta assim da manga, enfim, não tem um jogador decisivo, é muito carente de jogador decisivo, né? O Santos é cheio de jogador ali, enfim, nota 6, que de vez em quando joga nota 3 ou nota 4, sabe? Mas assim, não tem, e ele é o único que de fato, você pelo menos dá uma perspectiva de que possa resolver em algum momento, não estava resolvendo, não estava resolvendo, é verdade, mas assim, não tem outro, não tem outro. Vacilou, levou, meu velho. É, por aí, você está doido que eu diga, eu não vou dizer não, né? Mas... Diga? Mas é, não, é matador, porra, é fazedor de gol, veja, fazedor de gol, essa fase era, passou, né? Ele não está muito fazedor de gol, não, mas, né? A gente aqui, assim, a gente, a gente dá o tapa, daqui a pouco alivia, né? A sopra, e depois, de novo, a gente fala, né? é, então, veja, ele é um jogador que, que é o único que você espera alguma coisa dele, né? Então, nesse jogo, é, ele aproveitou um bonito lançamento de G2, ele estava no lugar certo, a bola, felizmente, graças a Deus, essa bola chegou para ele, porque se tivesse chegado para o outro, tinha perdido, né? É pulso. Não é isso? Então, ainda bem que a bola veio para ele, e ele ali de cabeça, é, encobrindo o goleiro, exatamente, fez o que dava para fazer, o gol só sairia, se, 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 ele fizesse o que ele fez, tá certo? Porque, de outra maneira, se ele tentasse, é, fazer qualquer outra coisa, o gol não ia sair nunca, né? Então, era a única coisa que podia ser feita, e ele fez. Então, o destaque, positivo, é, também forçando um pouquinho, né? Porque também não foi uma partida brilhante, mas, enfim, pelo lance, pelo gol, pela classificação, destaque positivo é a Pipi. Vamos lá, Clisma Gama. É, de destaque negativo, Celso, acho que, Felipe já trouxe aí, Maranhão, João Eric, na minha avaliação, não dá para passar, porque, pô, é, o cara, tem dificuldade ali, como primeiro volante, até porque, quando ele chegou ao Santa Cruz, no ano passado, ele chegou apresentado como um segundo volante, um jogador que faz o terceiro homem do meio de campo, nessa chegada ao ataque, e aí, assim, desde a série D do ano passado, passou a estar jogando ali, e se achou como primeiro volante. Assim, é um cara que não contribui na saída de jogo, toda vez a bola é só com o Arthur, que fica sobrecarregado, na marcação também, assim, para ele conseguir um desarme, e sair jogando, a coisa mais difícil do mundo, acaba também, parando muito o jogo com falta, então, mais uma vez, uma, teve uma partida ruim também, assim, não dá para, para tirar do destaque negativo, aí, também entra com o Maranhão, nesse meio, acho que o Lucas Silva, apesar de ter tentado, também errou muito, então, pelo menos uma menção, em ter feito um jogo ruim, cabe aí também, e de destaque positivo, claro, pipico, com o gol feito, não vinha bem na partida, mas claro, a bola também, pouco chegava a ele, e quando chegava, ele tinha dificuldade, para poder dar esse, esse prosseguimento à jogada, mas ali, foi decisivo no final, marcou, esse belo gol de cabeça, e também destacar o Michael, que foi importante, em alguns lances ali, principalmente, quando, no primeiro tempo ainda, aquelas duas primeiras chegadas do, a primeira não, que na primeira, ele não encontrou nada, mas na segunda, onde o centroavante, saiu cara a cara com ele, fez uma defesa importante, com o pé, também durante o segundo tempo, teve uns lances, assim, de contra-ataque, que ele foi, foi seguro também, para fazer as defesas, não foi, não deu um rebote, assim, muito, em cima do, jogador adversário, então, foi importante, para poder segurar esse resultado, e ajudar o Santa Cruz, a conseguir a classificação. Rapaz, você sabe uma coisa, importante, assim, interessante de Pipico, hoje, foi a comemoração, assim, ele comemorou muito, não era para menos, o cara fez o gol da classificação, numa classificação, estava perdida, né, todo mundo já estava dando, como o Primo falou, todo mundo já estava considerando, o Santa Cruz eliminado, mas assim, porque eu acho, esse time do Santa Cruz, muito, muito desligado, muito sonolento, sabe, meu irmão, tem que acordar, velho, sabe, parece que, não tem noção, do que está fazendo, não tem noção, da importância, da competição, não tem importância, da importância, não tem noção, da importância do jogo, sabe, não tem noção, que o tempo está acabando, que o jogo vai terminar, e é mais um tropeço, não tem, sabe, tudo muito, muito, um lazer, o time muito sonolento, e aí vem Pipi, com a comemoração daquela, assim, sabe, enfim, eu achei, deixa eu fazer essa, essa nota positiva também, acorda, galera, eu, amigo, às vezes, aí grava, programa aqui, ei Celso, tu fica aqui, às vezes, até duas, três horas da manhã, sabe, e não fica com o sono desses caras, pô, fica, mas é duas, três da manhã, né, eu estava lembrando de Fred, duas e meia da manhã, querendo resenhar, tomar beluto, menino, duas e meia da manhã, papai, ô Celso, você fica, mas não demonstra com o peso, os caras demonstram, pô, está todo mundo demonstrando sono, pelo amor de Deus, aí estou aqui no café e no energético, mas olha só, galera, eu vou mandar um abraço aqui para a galera que está mandando o superchat, então, antes de a gente fechar aqui, essa parte do nosso programa, vou pedir para nosso querido Pedro Alves, trazer algumas mensagens que a gente recebeu através do superchat, como, por exemplo, Vitor Luiz, agora sim, eu nunca critiquei Pipico, Tri, é, é, meu velho. Vitor Luiz, eu vou acreditar, meu companheiro, um abraço para você, companheiro. Quem fala isso está mentindo, né? E agora, nosso querido Cristiano Moura, para ajudar na cerveja de Felipe, abraço, pessoal. Cristiano Moura, um abraço, companheiro. Mas tem a esquina, meu franjo. Vai, vai, é, mas ela está tomada, gelada, eu vou dizer uma coisa a você, gelada, eu tomo praticamente todas, é, eu tomo quase todas, né? Só teve uma lá, rapaz, que eu acho que eu já contei a história, que uma vez eu estava no barzinho, eu perguntei, só, traz um cardápio, aí o cabelo, rapaz, era um negócio assim, de música, coisa e tal, eu ia ficar em pé, né? Aí o cabelo disse, hoje é promoção, chope, aí disse o preço lá embaixo, né? Aí eu nem perguntei qual foi, eu disse, hoje, traga, mas quando eu dei o primeiro gol, quase que eu boto pra fora. Aí eu disse, rapaz, que danado é esse? Aí ele disse o nome, eu disse, rapaz, que negócio ruim da bichinha. Tirando uma coisa ou outra assim, né? Eu bebo quase tudo.